Música Banco Mundial avalia a possibilidade Timor-Leste, seitama e a crise e capital humano. Já foi no encontro do Vice-Primer-Ministro Mariano Asanama Sabino e do Palácio Governo, segundo ano, representante do Banco Mundial, Bernardo Harbon, informa que a capital humano Timor-Leste é a ONU progresso e a TINAN-SANULU e a TINAN-SANULU e a TINAN-SANULU e a ONU RECINLIMA ICUS foi independência, mas o progresso refere à sua continuação. Então, nós, no relatório, eu me lembro que Timor agora está mais nessa crise capital humana. Desde o Congam, o progresso de 10 anos, nessas 10 anos, 15 anos, mas agora Itajarê-Katak seguia dificuldades boboquidão e a área também. Então, continuando ao mesmo tempo, é realmente flat. Representante do Banco Mundial recomenda ao governo atucapacita jovem-sira e a educação, acesso a trabalho, rodicompeta e o mercado internacional, liuliu e a região aseana. Então, o Timor na situação jovem é importante teres que estabele a capacidade jovem-não, educação, saúde, raloserviço. e o Timor tem que sair nessa competição para ir na região. Então, é por isso que o capital humano é crítico. Bernardo Moss declara, o Banco Mundial e a competência atucapou-lhe com o novo programa estrutural sira, mas é pronto facilita o apoio do governo no programa sira. Agostinho da Costa, Celina Lopes, XMN. Amém.